Auditório cheio e uma preocupação incomum, a proteção por meio da defesa civil em Uberlândia e nas cidades da região. Na conferência intermunicipal aberta pelo prefeito local e presidente da ANVAP, Gilmar Machado, princípios e diretrizes foram traçados para que o risco de desastres provocado pelo tempo sejam minimizados. Não só de Uberlândia, mas de toda a região da ANVAP, precisa sim estar preparado, porque o sentido de defesa civil, a sua ação maior é prevenir e proteger a população quando dá ocorrência de um evento catastrófico, seja ele causado pelo clima, seja ele causado por problemas relacionados ao sol, seja ele por problemas relacionados a exemplos de venta vais. O encontro realizado na ANVAP reuniu representantes da defesa civil de várias cidades, funcionários do CONDEC de Uberlândia, secretários e autoridades. Segundo o comandante do corpo de bombeiros, o coronel Felipe Aydar, A busca de cidades resilientes, hoje, é uma necessidade. O que nós esperamos sempre é que, mesmo tendo risco, que as cidades sejam menos vulneráveis e consigam fazer frente àqueles eventos adversos, seja uma chuva, seja uma seca, seja uma falta de energia elétrica, seja o que for. E é isso que nós estamos procurando e trabalhando para isso, que através da educação da comunidade, o envolvimento da comunidade como um todo, todos nós possamos ser um agente de defesa civil para que a gente possa ter uma cidade, as cidades no Brasil todo e, principalmente, na nossa região, com mais condições de enfrentar aqueles momentos de maior emergência.